Após o Vitória sofrer gol nos minutos finais, o resultado foi empate com o Bahia de Feira na estreia do Campeonato Baiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho. O Vitória vai voltar em campo no domingo, 15, às 16h, para receber o Itabuna, no Barradão, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano. O Vitória economizou nas finalizações na estreia do Campeonato Baiano e pagou a conta nos minutos finais do jogo contra o Bahia de Feira. Na noite desta quinta-feira, 12, o Leão amargou o empate em 1x1 na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, após levar vantagem no marcador durante quase todo o duro jogo. O Vitória volta a campo no domingo, 15, às 16h, quando recebe o Itabuna, no Barradão, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano. No mesmo dia e horário, o Bahia de Feira visita o Atlético de Alagoinhas, no Estádio Carneirão, em Alagoinhas. O jogo na Arena Cajueiro não teve registros de emoção até os 17 minutos do primeiro tempo, quando o Vitória apresentou uma boa jogada coletiva. Rodrigo Andrade iniciou a trama no meio campo ao encontrar Gegê na direita. Sem demorar, ele tocou a redonda para Highland, o lateral direito que não desperdiçou e anotou a segunda assistência na temporada. Serviu Rafinha e viu o atacante estufar a rede, 1x0. E o goleiro Alain não conseguiu ficar com a bola na primeira vez que foi acionado e só foi chamado para o jogo novamente com 37 minutos, quando o próprio Rafinha arriscou de longe, já sem muito equilíbrio e mandou por cima do gol. Na sequência, o chute de Camutanga ficou nas mãos de Alain. Apesar das poucas finalizações, o Vitória controlou o jogo e não correu riscos. Na etapa inicial, Dalton foi mero espectador embaixo das través. Já no segundo tempo, o tom do jogo seguiu o mesmo, com o Bahia de Feira buscando empatar, mas sem nenhuma efetividade. O Vitória continuou econômico nas finalizações. As melhores delas saíram dos pés de Gegê. Primeiro, o recém-contratado rubro-negro tirou tinta da trave ao cobrar falta. Depois, ele carimbou o travessão. O Vitória não ampliou o marcador e foi punido nos minutos finais do jogo. Aos 41 minutos, o Bahia de Feira fez uma bela jogada pela esquerda. Alexandro despistou a defesa, deu passe açucarado e viu Kaique marcar um belo gol na Arena Cajueiro. Bola no ângulo e novo resultado no placar, 1 a 1. Veja a ficha técnica. Bahia de Feira uma vitória 1 na primeira rodada do Campeonato Baiano. Vitória, Dalton, Rylan, João Vitor, Camutanga e Vicente, Léo Gomes, Alisson Santos, Rodrigo Andrade, John e Eduardo, João Pedro, Gegê, Trelles e Rafinha, Osvaldo. Técnico, João Burse. Bahia de Feira, Alain, Paulinho, Pedrão, Paulo Paraíba e Alex Cazumba, Thiago Correia, Roberto Bádio, Albert e Lucas Ibito, Clecioni. Maicon, Alexandro, Emerson, Nike, Deon e Filipe, Kaique. Técnico, João Carlos Ângelo. Estádio, Arena Cajueiro. Gols, Rafinha, aos 17 minutos do primeiro tempo, Kaique, aos 41 minutos do segundo tempo. Cartão amarelo, Léo Gomes, Filipe, Eduardo. Arbitragem, Emerson Ricardo de Almeida Andrade, auxiliado por ele Carlos Franco de Oliveira e Paulo de Tarso Bregal da Gussem. Agora, deixe seu like e obrigado!